O que é isso? Aqui sempre foram feitas as coisas assim. Eu trabalhei 10 anos fora do México, em empresas multinacionais, sobretudo em formato dos processos. Essa realidade foi muito fácil. Tudo tinha uma maneira de ser, de fazer. Claro, quais são as suas complicações e os seus desafios. O interessante disso é que eu tive que inventar água quente. Você podia melhorar, você podia inovar. Por circunstâncias da vida, dez anos depois, estou trabalhando para o Bifino, em México. Para colocar um pouco no contexto, é uma empresa que tem 45 anos. Os donos vão todos os dias no escritório trabalhar. Um tem 85 anos. Seu filho, sim, é do conselho. Esse é o valor que os donos têm que ter para uma empresa. O período de tempo que o pessoal tem no grupo Bimbo são 15 anos. Se você é nova, você é de outra geração. Aí estão os baby boomers, que têm 15 anos dentro da empresa. E com isso, tem mais ou menos 25, 30 anos trabalhando dentro da empresa. Encontro com um desafio pessoal. Me convida a trabalhar, que está aqui comigo. A primeira frase que eu encontrei, é o termo novo, eles têm dois anos e meio. Essas raízes não existiam antes dentro da empresa. Apesar de que seus ativos valerem, o grupo Bimbo é dono da maioria das suas plantas. Tem uma série de 20 países, sem contar Canadá, tem mais ou menos 5 milhões de metros quadrados na nossa planta. Isso é, mais ou menos, para entrar num contexto geral. Me convida, Alfredo. Começamos a falar de política, de outros assuntos. O primeiro que a gente viu, levanta a mano. Por quê? Só que a gente sempre faz as coisas dessa forma. Ontem, um companheiro da fazenda. Eu não sou a única. Porque a gente está falando do governo da Espanha. De certa forma, eu me senti alagada. Porque é como se estivesse nadando contra a corrente. A gente tem que fazer essa mudança. Se era o Departamento de Recursos Humanos, se nos tocava a gente ou a outras pessoas. Era um desafio muito grande. Todas as vantagens que a gente pode fazer para ter essa iniciativa. Como começamos a fazer isso? Descobrimos uma ferramenta, um book de informações, que a gente não sabia nem sequer qual era. Onde estavam isso? Uma ferramenta que era possível. Vamos investir em uma ferramenta tão cara? Valia a pena? Gerentes da planta disseram. Onde está isso? De verdade? E o arquivo estava fechado. Estava com cadeado. Claro, esse é o medo da mudança, o medo das coisas novas. Foi um ano muito difícil, com muito esforço. que 95% dos contratos estamos renovando, colocando numa base de dados, num arquivo. Outra das coisas que a gente se encontrou foi a forma de refazer os contratos. Contratos vencidos, contratos sem sentido. tem uma forma, tem outra, está vencido. Seguimos nadando contra a corrente. Não sabemos o que é a direção de bem e raízes, que é o pambimbo. Temos que fazer. Quais são as políticas da empresa? Ah, não tem. Se você não me dá o regulamento da empresa, como que eu vou poder trabalhar? Começamos desde um ponto de vista a mudar as coisas. Estamos implementando políticas novas. necessitamos necessitamos voos às quatro da manhã, quatro da manhã chegar à Reynosa a 30 graus, tinha que esperar o mês, certo? Esse era um dos desafios que a gente tinha. Quanto a gente paga de aluguel? Outra coisa importante. Aí você paga todos os aluguéis. Quanto a gente paga de aluguel? Isso só sabe o gerente. Era como uma bola de ping-pong. Era como uma bola de ping-pong. Ia para lá, ia para cá. Começamos a falar de mudanças. Esse é o foro dos espaços. Tinha a oportunidade de realizar mudanças nesse sentido. Começamos a falar um pouquinho mais. Vamos ver qual mudança a gente pode fazer. Todos os setores a gente precisa renovar, ver o que falha. Se pudesse ter um jacuzzi também dentro da empresa, as pessoas queriam. Quando a gente sentou diante desse problema, a gente perguntou o que acontece, o que passa, qual a nossa necessidade. A gente não vai inventar nada novo. Simplesmente vamos reinventar o que já está. Por que não? Ver o que a gente pode fazer para criar nossas políticas internas. Estamos nesse processo agora mesmo. Todo mundo no nosso sistema da burocracia. o que a gente quer controlar como todos os Facility Managers é a vida útil dos ativos. Queremos ter princípios de administração. Queremos ter princípios de administração. e não sabemos quanto a gente está gastando, quanto a gente está investindo. Nosso trabalho não pode brilhar. Nosso trabalho não pode sair adiante. Devemos focar nas nossas necessidades. Por quê? Porque a gente tem que fazer bem. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer bem. É muito complicado. Como Facility Managers, é nosso trabalho. O lugar que nós trabalhamos tem que ser confortável. Obviamente, todo marco legal institucional é muito difícil ter câmbios. Quando a gente tem um marco legal, quando a gente tem certas regras já pré-estabelecidas, vamos por essa linha. Por que? O que a gente quer? Seguramente todos têm isso. Qual a nossa diferença? Todas as multinacionais têm seus marcos legais institucionalizados. a ter menos gente por meio. Nesse momento, uma linha de autorização nesse sentido. Gerente. O que a gente necessita nesse momento? A gente já tem um formato, necessidades, assinado, autoriza meu diretor, assina, com isso também mitigamos os riscos. Com isso também a gente elimina riscos que a gente não necessita. Sim, você aluga, não passa nada. Três meses depois. Claro que passa. Três meses depois, isso a gente não necessitava. Isso é um erro. A gente fez todo um processo para alugar um espaço e no dia que a gente foi entrar, a gente não necessitava desse espaço. e a conta vai para a empresa. Não importa, se esquece. No momento que você passa isso para o departamento financeiro, claro que é uma responsabilidade. E, óbvio, você participa da toma de decisão e tem uma certa parcela de culpa. vamos ver as novas formas de trabalho, o espaço. Tenho um ano e meio dentro da empresa, nessa área. Eu ainda não tenho meu lugar fixo dentro da empresa. Não acontece nada. etapa do tempo que eu trabalho eu não estou no escritório. Então, eu não necessito, eu não preciso. Porque, com base nisso, a gente vai alinhando com as melhores práticas, as melhores formas de fazer as coisas. Como você acha que eu vou perder meu lugar no escritório? Mas surgiu a oportunidade, um diretor jovem, que é um dos, da família dos donos. por uma viagem que eu fiz com ele. Aparece a oportunidade de conhecer o espaço que ele necessitava. Quantas pessoas você precisa? 30, perfeito. O que você quer? Eu não quero nada. Em plan, plan, space. Perfeito. Teoria, todo o backroom que ele entendeu perfeitamente. Como resultado, vamos fazer as primeiras oficinas regionais com plan, space. Com plan, op, plan, space. Sem banheiro, sem nada. Isso é um caso de êxito. Já temos uma segunda opção. Passou do grupo Bimbo. Já temos um projeto para apresentar nos Estados Unidos. Isso eu também quero falar que está em nossas mãos gerar esse câmbio. convidei o diretor de recursos personal de Bimbo para mostrar os móveis para ele, para mostrar as mudanças que sentimos para ele. Agora a gente é uma equipe nesse sentido. Ele aceitou as ideias e o poder para gerar essas mudanças, para dar contra a corrente e aproveitar por as pessoas, pelo grupo, etc. O que a gente quer? Afinal das contas, nosso único e último objetivo é menos gasto, economizar, porque eu quero que o dinheiro que o dinheiro da Bimbo se gaste em pão porque é a nossa base. A minha preocupação é o co-business. O que eu estava falando é o que a gente faz as melhores condições de onde se faz as coisas. Nossa parte de responsabilidade é essa. Economizar, menos gastos. Com isso a gente vai ver o valor dos ativos. Com isso, ontem eu falei alguma coisa parecida. Menos espaço, menos gasto. Como departamento de bens e raízes, vamos ver que a gente está gerando uma economia e por isso tampouco vai pôr uma estrela em nós. E como conclusão, o que a gente procura compartilha esse desafio e todos compartilhamos esse desafio, vocês já viram. Tenho que juntar todos os processos e a política com as melhores práticas e implementar estratégias novas e modernas para que isso seja dinâmico, para que isso seja fluido. Se faz alguns anos a gente tivesse uma linha de pensamento e um panel como esse, as coisas seriam diferentes. sempre está aberto às mudanças, sempre está aberto às coisas novas. A gente tem que se adaptar aos tempos nesse sentido e criar um modelo que permite uma certa estabilidade e, sobretudo, economizar nos ativos. Obrigado. Obrigado.